E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vindo a mais um vídeo e hoje pessoal estamos aqui em Perfect World pra mais um episódio da nossa série Evoluindo o Nosso Tormentador. Galera, já teve alguns episódios da série, 3 episódios pra ser mais preciso, link vai tá aqui na descrição da playlist caso você queira acompanhar desde o primeiro episódio, vai lá, acompanha, tá bem legal. E aqui nos cards também eu vou deixar aparecendo pra vocês, demorou? Então, galera, é o seguinte, eu vou pedir encarecidamente um gostei nesse vídeo e também a inscrição e ativação das notificações pra receber mais vídeos da série, caso vocês queiram acompanhar a série toda. Ou então, assistir outros vídeos aqui no canal que eu também faço, eu faço vídeo de Valorante, falo sobre tecnologia, falo sobre séries, enfim, se inscreve aí que você não vai desperdiçar o seu tempo e pelo contrário, a gente vai trazer o máximo possível de conteúdo. Bom, no terceiro episódio eu parei lá fazendo o Cultivo 29 e hoje vamos dar continuidade a ele. Eu consegui aqui finalmente uma pessoa pra buffar a gente, né, com buff de XP, tô só aguardando terminar a missão pra que a gente possa pegar esse buffzinho. Pra quem tem dúvida de onde eu consegui essas frutas, aonde fica o Mestre das Missões? Ah, o Guia do Tesouro, deixa eu pegar aqui também com ele. Ah, novato nível 5 e novato nível 10 eu posso pegar aqui com ele. Ó, dá pra pegar o 15 também. Putz, tem um monte de coisa pra gente pegar aqui, galera. Essas missões aqui é legal, porque elas dão recompensas pra gente que podem ser utilizadas pro nosso Up. Deixa eu entregar tudo aqui. Tem mais alguma coisa, beleza. Tem mais alguma coisa? Acabou. Ó, pra quem tem dúvida aonde eu consegui essas frutinhas de XP foi aqui no Mestre das Missões. Ele vai te dar missão nível 1, 2, 3, 4 e acho que é 5. Essas missões elas te dão essa recompensa que é uma fruta de XP, aonde você utilizando você ganha mais experiência. E eu peguei mais algumas, eu peguei mais 15 aqui no... Deixa eu achar aqui, Mercador da Prata, o Emissário. É o Mercador, se eu não me engano. Por dentro de tempo vendo os outros. Então vamos esperar que o cara chegar agora, galera, pra pegar esse buff. E a gente abrir os pacotinhos e dar continuidade ao nosso cultivo. Beleza, rapaziada, nosso amigo chegou aqui, EP Wiz. Ah, mano, que da hora, velho. Vamos conseguir o buff XP. Ó lá, o buff XP mais ou menos é isso. E a gente vai ficar com esse buffzinho aqui embaixo da gente. Aí é só abrir as caixinhas aqui que tá tudo ok. Vamos lá então, vamos começar aqui a pegar as caixinhas. Eu tô com buff? Aí, tô com buff. Vamos abri-las agora. Vamos ver que nível que a gente vai parar aqui. Bom, já pegamos o nível 28, já liberamos o cultivo. Dá uma progressão pra ficar abrindo essas caixinhas aqui, velho. Podia ser instantânea, né? Você clica e já vai. Pegamos nível 30, já liberamos agora a opção do clã. Beleza, nível 30. Acho que a gente pega nível 31, será? Eu vou responder o questionário aqui também. Acho que nível 31 rola, hein, galera? Vamos responder o questionário, tá? Pra quem não sabe, fica aqui esse bichinho. Você pode responder uma vez por mês. Por mês, ó. Uma vez por dia. E basicamente são 10 perguntas que vão fazendo pra você. Aí se você responder certo, você ganha experiência. Vamos lá. Qual as informações da baixa é falsa? Existem roupas masculinas e femininas. Quase todas as roupas podem ser tingidas. Roupas podem ser adquiridas na loja de gold. Todas as roupas são negociáveis. Essa é falsa, porque tem roupa que não é negociável. Beleza? Qual das teclas a seguir abre a intervasse do mapa? É o M, tá? Qual das teclas a seguir pode abrir a intervasse do mapa? Dois mil anos depois. Valeu, mano. O cara ajudou nós aqui. Conseguimos pegar aqui já um bastante level. E agora eu vou distribuir os pontos. A gente pôr, então... Cinco, seis, sete... Em que nível que a gente tava? Nem lembro mais. Ah, dane-se. Eu vou liberar aqui. Trinta e cinco. Sete. São sete níveis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o resto tudo em int. Estamos já com um K de ataque mágico. Vamos pra quanto? Um, duzentos e sessenta e cinco. Tá. Agora vamos continuar nossas missões aqui. Vou dar continuidade ao cultivo. Liberamos aqui uma missão com o ancião da cidade da nevoa sombria. Onde que fica esse cara? É o nosso ancião, não é? É ele mesmo. Sei lá o que liberou aqui com ele. Vamos lá, lançando a cidade do dragão agora. Dar continuidade ao nosso cultivo. Olha só, vamos ganhar um anel. O nosso anel tem que ser de ataque mágico. Vou equipar. O nosso ataque vai aumentar um pouquinho. Mil trezentos e oitenta e quatro. É muitas coisas, mas já ajuda. Carniçal decomposto. Fica onde? Lá no Lago Espelhado. Bora pra lá agora. Estamos já no final do cultivo, viu galera? Agora aqui é a parte já quase final. A gente tem que matar esses carniçais aqui. Os predadores ali. Depois os golems. Depois ir lá em cima. Matar o... Matar com hit já? Caramba, estamos matando com hit já. Agora melhorou bastante a nossa situação aqui. DFM aumentada. Depois tem que matar lá em cima os dragões, né? Não sei quantos são agora. Espero que não muitos, porque... Aquela do dragão é chata, velho. Ficar voando e matando monstro no ar é um saco. Matar o predador venenoso, eu acho que ele fica pra cá, né? É, pra cá mesmo. Ó, ainda lembro das coisas, rapaziada. Ele é nível 31, está em nível 33. Mata com hit? Mata com hit, pô. Lógico. Deu crítico também, né? Mas é fácil. Matar esse outro predadorzinho aqui. Provavelmente a gente já deve ter skill pra poder upar, galera. Vou dar uma olhadinha quando a gente voltar ali. Então, Giyunk. Só sair do modo de combate? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tem bastante coisa. Liberamos mais uma skill em área. Ó, que bacana. Legal, porque quando a gente for matar mais de um monstro, a gente já tá aqui em área. Aí, no autocaminho não vai, né? Tem que estar parado pra poder upar? É, tem que estar parado pra poder upar. Upar nossa forma sombria. Após isso, por enquanto, que a gente tá mais usando. Que são essas três. Agora eu vou upar essa daqui que é nova. Essa aqui do lunar. A rapidez eu nem tô usando, mas eu vou upar também. Dá pra upar? Vou upar. Tá bem fácil de upar agora. Isso é bom, porque a galera que tá começando a jogar, tipo, querendo pegar players novos, né? Digamos assim. A galera que é mais nova não curte ficar demorando muito. Ó o planeta. O planeta é forte, velho. O planeta aí é um místico muito absurdo do servidor. Ele é antigo aqui no servidor também. Desde a época que eu jogava, ele tá aí ainda. É legal, galera. Tipo, pra ajudar o up de vocês. Caso vocês tenham um char secundário. Ou não queiram donatar no jogo, né? Façam um personagem secundário. É legal vocês fazerem esse personagem secundário. E quando vocês pegarem nível 100, deixa o principal de vocês é ficar 15 dias. Se eu não me engano, são 15 pra pegar o buff. Aí você pega o buff de XP, dá 200% a mais de XP. Aí o up dos reborns é rapidão, entendeu? Você nem vai sentir muito. Aí já ajuda. Mas é importante também você ter a noção de que... Dessa forma você vai ter que ter um tempo um pouquinho a mais aí. Pra investir no seu secundário e aguardar pra upar. Você tá PT aí, velho? Você tá com o buff de XP, tá upando seu arqueiro aí. Nem vai dar PT pra nós, não? Ô, sacanagem, velho. Pinhente floral. Ah, tem que matar o mini boss ali no fundo. Esse mini boss era um saco pra poder matar. Ele matava a gente muito fácil. Mas quando a gente tá nível 34, acho que não vai ter muita dificuldade não. Beleza, chegamos aqui no mini boss. Tem um cara matando ele. Ih, mano, vai dar trabalho aqui já. O cara vai querer roubar nosso mini boss, será? Não, ele vai ajudar a gente, beleza. Ajuda aí, rapaz. Que é tudo nosso. Ó, o crítico pegou ali. Três e pouco de dano já. Tamo ficando fartinho, fi. A gente tá precisando da arma do nível 30 já, hein. Eu acho que no final desse cultivo aqui libera pra gente essa arma. Ah, ainda tem que matar o Fang. Nossa, tá longe de acabar o cultivo ainda. Pensei que tava acabando na hora que a gente começou ali a fazer aquelas quests na residência dos lagos. Mas não tá não. Beleza, entregou uma missão aqui no imortal realizado. Ele mandou a gente fazer mais uma parte do cultivo, que é o Príncipe Lúcido. Pedindo pra gente umas coisas venenosas aqui. Acho que esse cara vai matar. Vou pedir PT nele também e a gente já se ajuda, né. Mata um outro aí, velho. Mata outro aí. Eu vou matando aqui e você vai matando aí. E olha lá o cara preguiçosão. Não vai matar ninguém, não? Beleza, missão concluída. Eu vou ter que sair da PT. Não, eu vou ficar na PT porque daqui a pouco eu tenho que matar o Fang 15. Aí é legal ter grupinho ali pra matar ele. Que aí mata mais rápido. E tá o tanto de boneco aqui, velho. Mano, tá bem gostosinho de jogar agora, velho. Tem bastante gente no servidor. Tem bastante gente chupando o personagem novo. Eu tô pensando, galera, sinceramente fazer isso, velho. Colocar o meu boneco de autocultivo quando eu for dormir. Pra ele ganhar uma XP até o dia seguinte. Já é alguma coisa, né. Pouca coisa, mas já ajuda. Vamos matar o Fang 15 aqui. É Fang 15 o nome dele. Eu falo Fang 15, não tô nem aí. Ah, estonou a gente, safado. Sai daqui. Ó, esse mestre tá de sacanagem também, viu, mano. Eu vou sair do grupo, velho. Que se dane. Eu não vou ficar ajudando esse cara não, velho. Ô, tô matando um monstro aqui que na maior dificuldade o cara tá parado, velho. Esperando matar pra ele. É sacanagem demais. Aê, rapaziada. Completamos aqui. Cultivo lúcido. Cultivo então 29 completo. Ganhamos um anel. Eu quero saber aonde tá a nossa arma do nível 30. Só isso. Demorou, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de avaliar deixando o seu gostei. De se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Beleza? É, vou dar continuidade aqui ao Up. Vou fazer algumas coisas em off, porque... Ninguém merece, né, ficar fazendo tudo gravando. E vamos ver também tudo. Vai ser chato. Então, eu vou fazer algumas coisas em off aqui no personagem que eu vi que são menos importantes. E depois eu vou passar pra vocês um respaldo do que eu fiz. Do que melhorei no personagem. Demorou? Tamo junto, rapaziada. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.